A Sayuri é uma menina muito determinada. Ela é um trator de esteira. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, ninguém consegue segurar. E eu falei pra ela, eu não vou dar um carro pra ela, mas eu vou dar, vou fazer de tudo pra ela conseguir atingir os objetivos. Então, tudo que eu pude dar pra ela pra complementar os estudos dela, eu proporcionei isso a ela. Pro estudo, eu nunca deixei de proporcionar, fazendo um sacrifício, cortando uma outra despesa, de dar tudo pra ela conseguir os objetivos dela.